Corre rapaziada, deixei um recadinho aqui rápido pra vocês hoje Estou trazendo hoje um guia do bronze até o diamante em 90 dias, mano, pode acreditar É comprovado que mais de 4 mil pessoas já conseguiram subir de elo com esse guia Ele é totalmente completo, com mais de 100 páginas, com tudo que você precisa saber sobre o jogo E mesmo que você não tenha muito tempo pra jogar, ele te garante que com 1 ou 2 horas por dia É possível sim subir de elo, rapaziada Vou deixar no primeiro o link da descrição, corre lá pra subir esse seu elo agora Caraca, trechão god, mano Trechão god, mano Corre rapaziada, só vim aqui pra pedir aquele likezinho maroto de vocês E deixem nos comentários, Sorakita E aí galera, beleza? Aqui quem fala o FNAD trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui Como pensam os bronzes E dessa vez eu vou jogar de Sorakita Jungle, não, desculpa Mid Jungle, ó Eu tava pensando o que que eu ia comprar aqui Cara, eu acho que eu vou comprar uma espada longa e vou comprar 3 potesinho Eu vou jogar de Sorakita Mid e na modinha, né? Que a modinha é... Colheita, vamos de colheita E eu tô aqui com o peito aberto, né? Vocês vão ver se o Modest Rift pela minha blusa Porque eu uso chroma aqui, né? E minha blusa tem um bagulhinho verde, então vocês vão ver atrás de mim Cara, a gente vai jogar contra uma Lissandra Vai ser meio cabuloso isso aqui Bora ver o que que a gente consegue É no bronze, eu não sei se os caras são bronze Porque minha conta puxa a gente muito alto Aí o que que eu faço? Eu chamo inscritos que sejam bronze Chamo no meu Discord primeiramente Depois chamo no meu grupo do Facebook Tá tudo aí na descrição E não é todo dia que eu faço, obviamente E chamo eles pra jogar Pra ver se cai bronze no outro time Às vezes não cai, às vezes cai, não sei Mas é como eu penso os bronze É porque a conta tem muita vitória, beleza? Então bora ver o que a gente consegue aqui Se você puder já deixar aquele likezinho Vai ajudar pra caramba, mano O like ajuda muito O like é muito importante pra qualquer canal, cara Se você, mano, é aquele cara que assiste meu vídeo todo dia Sabe aquele cara que almoça vendo meu vídeo Aquele cara que sempre no mesmo horário ele tá vendo meu vídeo Chega do trabalho Mano, se você puder deixar aquele like pra me ajudar Eu vou agradecer pra caramba Que isso ajuda demais, mano Demais, demais, demais Que o YouTube usa isso como ranqueamento de vídeos, né? Pra saber se as pessoas estão gostando e tal Mas bora, a gente vai fazer a D, tá? A gente podia fazer o AP também com colheita Mas a gente vai fazer a D O AP aqui, a gente focaria o E Pra poder... Pegou nela? Pegou, muito bom Pra poder dar o pokezinho no cara O poke do E da Soraka tá muito chato Até como suporte, ela focando o E tá forte Só que a gente vai focar o quê? Que é mais pra gente pegar aquela curinha e dar o slow no cara Porque o nosso dano mesmo aqui vai ser baseado no auto-ataque só Então... E não vai ser nem pra gente curar os outros A gente tem a cura, mas... Vai ser a última skill que a gente vai upar Beleza? Senão eu ia perder aquele minion Ih, pararam de bater nesse aqui, mano Colheita? Vrau! Olha toda essa colheitinha, mano O cara não entendeu nada ali Entendeu nada Aí a gente vai dando o Qzinho Dando o slow Se curando aos pouquinhos Bora A Cain tá pela parte de baixo A gente já pegou a visão dele Bora Eu não vou abrir meu W ainda Eu vou ficar no meu... Beleza? Eu não vou ficar tancando o minion à toa aqui, não Vão doente E o Ramos tá roubando o buff do cara lá, mano Nice Eu tenho que ficar ligado Porque se o Cain chegar lá pra defender E a Lissandra sair da lane O que é isso? O que houve, rapaziada? O cara morreu pro X-mini ali? Hum, queria dar só mais um hit nela, mano Só mais um, cara Ela tá low Ela tem que ir embora Bora Tentar puxar isso aqui Soraca não é fácil puxar a lane, né Porque Eu sou uma soraca Então, padrão Mas bora Tamo bem no farm ali Ah, não Perdi, perdi Peguei Peguei Muito bom, muito bom Acho que dá pra gente puxar mais uma É wave de catapa Não tô afim de deixar, não A gente não tá de TP, né Se pegar uma kill, melhor ainda Pegar uma kill, melhor ainda Matei Boa Valeu a pena Esse foi o flash que mais valeu a pena a minha vida, mano Aqui eu sei que o Cain não vai gankar, né Porque A gente acabou de matar ele Colheitinha, colheitinha Colheitinha O cara já voltou da base Já morrendo, mano Bora Só que a gente precisa de base Por causa do gold Será que ela vem? Hum Se ela vem ali É tomar-lhe um pau, hein Bora Bora base logo Já que a gente pegou a kill E isso vai fazer que a gente saia um pouquinho na frente Então a colheita aqui, cara Estaca nas habilidades também Só que Vai estacar mais no auto-ataque, né Eu tô pensando em fazer Crítico mesmo Fazer o canivete Começar pelo canivete Bora O bot ainda morreu Tem uma área no bot, mano Tudo aleatório, né Aredin Sim, vai ser brabo Vai ser babro Lagô Lagô Padrão, né Lagô Morreu lagô Isso aí é normal Cara, e olha que eu farmei até que legalzinho O cara também tá farmando bem, mano O cara acho que não é bronze, não O bronze teria perdido a maioria dos farms Olha, o cara voltou de outro dora, mano Tempos que eu não via isso Na humilda Bora O que a gente tem que fazer agora? Já que a gente tem uma leve vantagem sobre ela, né Por a gente ter pego aquilo lá no Caim, tá ligado? A gente tem que tentar pressionar essa lane Pra tentar matar ela Pra gente ficar forte, obviamente Mas pra gente poder também ajudar o nosso time, cara Valeu, Catapa Peguei todos, menos a Catapa Mano, eu não upei nem meu W Eu já upei meu ult Beleza, mataram Mano, eu podia ter lutado Eu ia ganhar assistência Usou o único escapezinho que ela tem Beleza Ó, essa é a pressão que a gente tem que manter, né O Caim tá no bot Então, como eu tenho essa noção Eu tenho a ciência de que ele tá no bot Vamos continuar dando uma pressionadinha aqui E bora pegar e guardar pro bot Guardar pra baixo, né No caso Acho que eu vou fazer uma parada Vou tentar dar uns tapas nela E quando ela for Bora, bora Só bora Nossa, era pra bater na Lissandra Matei Matei Vai, Ramos Só vai, só vai Só vai que eu vou Vai, moleque Tromba nela Bate nele, filho Isso Nossa, não stunou Achei que tinha stunado Ah Ramos deu mole, cara Ramos deu mole, cara Ele parou pra pegar frutinha, mano Ele não ia matar a gente, cara Eu sou uma soraca Eu curo um pouco, mas eu curo, cara Você parou pra pegar fruta A gente matava Eu te curo Foi mal Parei meu B sem querer Não era pra parar Ela não ia vir em mim, não Mas tá de boa Tô com pouca mano Não era bom ele vir, não Beleza Pegamos minion Bora de base Agora é hora de base A gente vai perder um pouquinho de XP Porque ela tá usando tudo pra puxar Tá vendo? Tá usando todas as skills E a área tava até subindo ali, mano É bom ir base logo Já já eu faleço Bora Não dá pra pegar a bota, cara Mas eu vou pegar o canivete Pelo menos que eu preciso dar dano Cuidado aí, Ramãos Cuidado aí que a coisinha vai dar o army Bora Espero que role gameplay Tá 9x2, né Tá querendo ser stomp Espero que role gameplay Pra gente poder Ih, mané Tô chegando, tô chegando Nossa, ele vai morrer pros minions, cara Se tiver um coisinha aqui Eu tô ferrado É, não vou falar pro cara Vim pra cima não Porque provavelmente ele iria morrer, cara Mas de boa, de boa Relaxa Relaxa Eu falei Se tiver um caim aqui Eu tô ferrado, mano A Alessandra tava sem mana Por isso que eu dei um chasezinho nela Mas se o Ramos vem Era bem capaz dele morrer Até dava pra ele dar um taunt Mas era muito perigoso Que qualquer quezinho do caim Ele morria, tá ligado Por isso que ele não quis vir Eu entendo, mano Mas bora O problema é que ele passou no mid Ele deu a volta nos minions E quando ele passou perto dos minions O minion começou a bater nele Aí ele foi Quando ele voltou pra tentar pegar a Alessandra Os minions já tava com agro nele Já tava O hit já tava saindo, tá ligado Por isso que ele Perdeu vida muito rápido Eu não entendi Por que ele veio no mid Assim, correndo Passou direto Eu sei lá Ele deveria esperar eu chegar um pouquinho Tá? Chegar um pouquinho na lame Pra depois ele Tentar o gank, né? Padrão Mas beleza Bora Eu falei que eu curava o cara Eu nem o P.O.W., né? Ainda não aprendeu Eu não ia curar ele Ele ia morrer, mano Ainda bem que ele não veio, cara Cara, eu acho que eu vou ajudar o bot mesmo Sei lá, mano É brabo É porque eu não quero deixar a Alessandra crescer, tá ligado? Porque a Alessandra, beleza Ela pode até, sei lá Não me matar depois Não sei, algo do tipo Mas ela vai Tancar bastante Vai ser difícil Eu matar ela Entendeu? Beleza Tamo de blue Meu, eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu não fiz Ai, mano Aí eu joguei igual um bronze, mano Eu joguei igual um bronze Mano, duas coisas O meu Q Eu taquei aleatório Porque eu achei que ela já ia morrer E o meu outro ataque Em vez de sair nela Saiu no mínimo Se eu mato ela, eu ia curar Porque eu tenho uma runa que cura, mano Que a Batista era o 12% da vida perdida Então, tipo assim Eu ia curar, tá ligado? Eu não ia morrer Então eu bati meio que desleixado Mas eu bati por bater, tá ligado? Dei mole, dei mole, dei mole Aí vacilei Aí dei vontade pro cara Bora Até que o cara não tá farmando mal, não Eu tô farmando mal Mas o cara tá me acompanhando ali Pro cara ser bronze, né? Não sei, mas vamos lá O bot ali é difícil Mas não é uma área Eu já joguei de área e bot Já até fiz vídeo de área e bot É meio complicado, cara Entrando outro ali Ah, o Caim também A coisinha vai lá Bora Mataram Beleza Ramos de colheita Ah, não Tem que ajudar lá, Ramos Lá vai sair Caraca, você pegou em mim, mano Tá zoando Hum, ela tá de blue, cara Tem que ficar ligado Sempre que ela vier assim Eu tenho que usar o silence Tá O Ramos tá vindo Então já tô ligado Vem, meu filho Se ela estiver ali Ela foi pro bot Já que o coisinha sinalizou ainda, mano Só sai voada, Lec Pô, até Nossa, boa Jogou bem, jogou bem Jogou bem Mas acho que não vai dar Nossa Até consegui pegar aqui o cara Mas a Jinx tava vindo por trás O que que eu tive que fazer? Eu tive que usar o silence na área Pra ela não poder usar nada em mim Outra coisa Eu vou fazer a bota de MR Pra ela não usar nada em mim E... Boa, Ramos E matar a coisinha lá, né Mas... Acabei falecendo Bora O que que a gente vai fazer aqui, cara? Acho que eu vou fazer faca Só pra ter... Clearwave, cara Será que ele mata? O Ramos tá forte, mano Bateu? Matou Meu, não tem ult Aí é o que eu falo Olha como a Jinx kaitou Beleza, não foi Oh meu Deus O kite do mundo Mas ele kaitou Será que é bronze, mano? Esse é o problema Dessa conta aqui, mano Pega sim gente de elo alto Mas aí ele puxa Pessoal de elo alto Que tá jogando Em conta de nível baixo Só que com bastante vitória Porque eu tenho muita vitória Então normalmente Eles puxam o cara igual eu Que tem elo Só que tá jogando Em conta low elo Entendeu? Vou pegar a visão aqui O cara ainda derrete a gente Olha, tamo na frente do farm do cara ainda A gente tá com Com bota de MR agora A gente sai mais rápido do coisa E tem barreira, né? A barreira, aquela primeira luta lá Eu pensei, mas não comentei, né? A barreira eu usei meio errado Pelo seguinte fato Ela lutou em mim O que eu fiz? Antes dela lutar em mim Que eu sabia que ela ia eu, tá? Ela... Calma aí O Kain tá vindo por baixo Só dá o tontão Só dá o taunt Muito bom Só dá o tontão Só dá o tontão Ela... Eu usei o curá Antes dela eu tivesse Eu deveria ter usado a barreira Porque aí eu ia tankar o dano do curá E todo o dano que ela ia dar Desculpa O dano da ult dela E o dano seguinte É a ult dela E eu não tanquei, tá ligado? Se der humilde, mano Se der... Nossa, vai ajudar pra caramba, mano Só não posso pegar isso aqui E ir lá no bot morrer Dos caras Mas a gente pode ir lá Gankar A gente pode ir lá Gankar Nem precisa, mano Vai correndo Metei a ult ali Que o meu time tá morrendo, né? Nossa Acho que eu sou um pouquinho Arixá Tá aí Eu tô falando Os caras não são... São bronze, não, mano Tô falando que os caras são... Ah, meu Deus Muito bom Mas os caras não são bronze, mano Bronze não joga assim, não Bronze joga... Joga bem devagar Não consegue fazer as play direito Eu vou básico Eu tô sem mana A coisinha segura lá O top já caiu, né? Ela vai ter que descer E bora Bora ficar forte Nisso aqui Nissozinho do jogo Foi meio conturbado Pra nós Não foi fácil Não foi fácil Matar Meu Deus Por que que o Trash não esperou? O Trash podia ter esperado a... Boa, boa, boa Guardou a ult bem Podia ter voltado na lanterna Mas foi o voo flash Sai voado agora Sai correndo como se não houvesse amanhã Pega Relaxa Preciso Só do red Se der Como eu tô fazendo a D Não é que o blue não serve pra nada Mas o red vai fazer mais diferença pra mim Entendeu? Eu não vou upar o meu W não Vou ficar assim mesmo Vou deixar as outras skills mais fortes E bora Eu não preciso pegar aquele red agora Que eu já acabei de pegar Apesar de que tá acabando já meu red, né? O cara morreu no bot, mano Droga Eu tenho que ajudar lá Meu Deus do céu Vamos Nossa, cara Eu consegui matar o cara ali Mas, mano Tinha quatro aqui A Lissandra, Trundle Ari E... E o Caim Sendo que a coisa morreu lá no bot Pra Jinx, né? Não pode, mano Não pode morrer assim, cara E a gente vai perder mid Por conta disso Mas, bom Pelo menos eu não saí no total prejuízo Se eu conseguir levar o Caim De... De quebra ali Tá bom Deu pra dar uma caetada boa Mas vai ser difícil pra caralho Isso aqui Vai ser muito cabuloso Meu time tá muito atrás Como eu falei no início do vídeo Não lembro se eu falei Eu chamo os meus inscritos pra jogar E chamo todos bronze mesmo Eu pesquiso o perfil do cara Ver se o cara realmente é bronze Pra ver se puxa os bronze, né? Porque normalmente o cara tá no bronze Às vezes tá ali com... Tem o seu KDA abaixo Tem a sua taxa de um rate baixa e tal Então eu chamo os caras do bronze mesmo Mas parece que o time inimigo Não tá vindo bronze não, hein? Voltar por causa do... Dá o quezinho, filha? Ela lotou? Ela lotinha o que? Pior que eu vou ter que ir lá, mano Só vai, filho Só vai, filho Boa! Muito bom Caralho, matei no E na colheita Agora tem que ocupar o W Acabou o amor Vai, Ramos Será que pega ela, Ramos? O cara já deve ter corrido pra base dele, né, meu filho? Bora Vai nascer dragzinho Ramos Ramos me ajuda aqui Que ele tá com... Com demolir, né? A MF tá morrendo lá de novo, cara Não pode, MF Tem que ficar com Ramos, mano Ramos vai ser meu suporte nisso aqui Vai, cara Ele gastou o E, mano Só pega ele Só vai O cara gastou o bagulho, mano Deveria ter dado o Silence Deveria ter dado o Silence Nice Muito bom Não tem como contestar isso, não O cara lá já morreu no bot Praticamente deu drag pros caras Não 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 tem ult Ainda tentei, cara Corei ele, mas minha cor é muito fraca Muito boa Trashão É nóis, moleque Caraca, Trashão God, mano Trashão God, mano God demais, cara Nossa, mano Caraca, o cara me salvou duas vezes Da Jinx, não é que me salvou A Jinx, ele me ajudou a matar esse aqui Ele me salvou Que isso, cara God demais, mano Bora Tamo forte Mas a gente precisa de um Pilma, né A gente precisa andar com o Ramos Porque o Ramos, ele Tá vendo a coisinha A MF lá, né Ela toda hora tá ficando avançada, cara Então isso aí tá ferrando o rolê dela, cara Olha lá Um monte de mina na Torre Irelia No top, lá Beleza Pegamos um blusinho também Foi o que eu falei Não que a gente precise Mas, pô, se puder é o Red, mano Eu sei que tem uma MF, mano Mas se puder Vai me ajudar pra caraca Porque eu preciso kaitar muito, mano Eita, caralho Achei que ia matar Não tem tanto dano quanto eu achei, não, hein Pegou o Trashão? Nossa, que esbede Droga, meu Silêncio pegou na pontinha, cara Aqui, aqui, aqui Cara, quase que eu morro Meu Deus Não tem o Silêncio Boa, 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 boa Pegou? Pegou? Ah, rapaziada Pega, 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 pega Sai mais não, sai mais não Sai mais não, mano Tá no, tá no Silêncio Silêncio É, chiando lá, mano Quem que tô lá? Não sei, mano Alguém que tô É só Choro mesmo Galera tá braba Galera tá meio nervosa aqui Mutado Mexe em zoom, otário Fala demais Eu só fico na minha Eu só fico na minha De boa, mano Deixa os caras se xingar Deixa os caras Ih, mas é tiltado Lançou um tiltado Aí o maluco fica puto, mano Noob Ai, cara Eu tô falando no meio de gold Mas eu não posso morrer De jeito nenhum, cara É, mano Vou segurar um pouco Meu gold Esse caim Caraca, esse maluco Me dá muito dano, cara Brabo Bora, vou andar aqui, ó O Threshmake tá Me dando apoio, né E o Ramos tá por perto Então eu vou andar com eles, mano Sabe aqueles caras da escola Que você quer andar com eles? Então É o Ramos e o Thresh aqui Thresh porque ele me salva dos caras E o Ramos porque ele para os caras Pra eu bater, né Aí, um picote nesse maluco aqui Esse é lindo, hein Mas os caras vão fechar aqui O Caim, mano O Caim vai fechar nós Aí, ó Falei Um olho no No campinho É o outro no minimapa, rapaziada Essa é a vida do LOL É assim que se joga LOL Meu Deus Pegou em mim Isso, não acredito Meu Deus Sobrevivi Sobrevivi Pega 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 que ela tá mancando Nossa, Ramos Vai, moleque Pegou, 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 pegou Nice Aí eu ignorei o Trando Se eu falar que eu vi o Trando Eu tô mentindo Se eu falar que eu vi o Trando Eu tô mentindo Mano, a Ramos tá carregando Não, meu Deus Nossa, MF Beijou o charme dela Aí, apaixonou de vez Boa Bela Bela o ult, hein Bom ult, bom ult Baro nosso E dragzinho do oceano ali Eu acho Eu vou parar de curar esse cara Só hora que quando cura Ela perde vida Tá, rapaz Vou esperar o Baron Para dar B com o Baron Porque aí a gente volta com o estilo Caralho, não completou ainda Vou girar tudo o bot Já que a MF ainda não voltou Então a gente dá aquele migué Eu vi o bot primeiro Essa é a mãe, mano Essa é a mãe de quem joga na bot lane Quem joga de atirador Pegamos dois catapas Tá valendo A gente não pega catapa nenhuma, né Bora O carinha quer fazer drag ali Dá pra fazer, mano Dá pra fazer, mas tem que pegar aquele mid lá Aí a gente pode ser encurralado aqui Eu e ele Eu morro fácil, mano Mas se ele me proteger, é nóis Vou nem curar ele Porque senão eu perco a vida Boa, boa, boa Bora, 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 bora Bora, bora, time Tem que ir Pega aqui Isso aqui mesmo Pega isso aqui mesmo E é derretido Boa, MF Team play Se chama Morre não, morre não Quase que eu dou um colheitão na cabeça do maluco ali Quase Quantas colheitas? 25, mano Tá bom Não sei O recorde de colheita, mano Deve ser cartos, mano Cartos, porra Dá dano em todo mundo Direto Se passa aqui é GG, hein É meio perigoso Mas a gente tem Baron Então o Baron dá uma segurança pra nós Quem sai da base aí Nós derrete 14,4 Tá bom, mano Cara, mano Eu tô morrendo Só pra ult do Trandall, cara Ele só ultou em mim Eu não fiz mais nada, cara Ih, tá no silence aí, filha Tá no silence aí Matei ninguém no final ali Matei um carinha só Mas tá bom 16,4 Vai nascer ninguém Acabou o jogo, mano Vamos dar o WB pros caras aqui Usar minha barreirinha É isso, rapaziada Espero que tenham gostado Mesmo eu, na minha percepção Achando que Os caras não são bronze Mas não tô dizendo que os caras não são bronze Os caras são challenge Mestre Diamante Não Os caras Pode ser às vezes prata, ouro Dá pra ver que o cara tem uma noçãozinha Um pouco maior O cara que é bronze ali Que jogou sua primeira ranqueada Chegou ali Eu vou honrar o Ramos aqui Porque o Ramos, porra Jogou fino O cara que tá ali no seu início de jogo Ele não tem noção de base De puxar além Não tem noção de nada E até que os caras tinham Mas mesmo assim O cara deveria ser alubaxo Só não sei qual Não sei Como top da major ali Ih, funcionou Fica aí mais um Um pensamento pra você Por que que eu ganhei No bronze De sorakamide de colheita Jogando troll Entre aspas E você não consegue subir Entendeu? Porque hoje Eu tenho a capacidade E você ainda não tem Mas você vai ter Se você treinar Com aquele boneco lá Que você gosta Que você se sente mais confortável Dá pra sair Todo elo dá pra sair Tá? Beleza rapaziada? Então Quem puder deixar aquele like Vai ajudar pra caramba Na divulgação Se você não for inscrito No meu canal Tá assistindo um vídeo Aqui pela primeira vez Se inscreve aí Que eu posto vídeo Todo dia Então é isso aí galera Tamo junto Falou É mais Tchau 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 Tchau